Lívia, vitória importante, decidida bola a bola, minuto a minuto, segundo a segundo E a República Chega estava entalada no Brasil, estava na garganta Em 2012 elas levaram o título do universitário lá em casa, que foi em Blumenau Então foi mais uma motivação para a gente estar entrando e para ser primeiro da nossa chave Agora a gente vai descansar, amanhã tem o nosso dia de folga Vamos treinar na parte da tarde Para quinta-feira a gente ainda não sabe quem é o nosso adversário, o terceiro da outra chave Para quinta-feira a gente está preparado independente de quem seja Então convido o pessoal no Brasil para continuar torcendo por vocês Pessoal, eu sei que tem muita gente torcendo Continuem acompanhando o Facebook da SBD1, o site que está sempre cheio de informações, fotos e vídeos Obrigada e vamos Brasil!